Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo no canal. Hoje o assunto é sobre o banco original, como usar e como funciona o cheque especial. Para quem tem o cheque especial na sua conta do banco original, vou mostrar aqui para vocês como você usar e como funciona. O cheque especial, você só usa ele se você não tiver saldo na sua conta. Ele só pode ser usado quando você não tem dinheiro na sua conta original. Exemplo, se você tem o saldo zerado, assim como o meu, você pode comprar com seu cartão de débito, pode fazer transferência, Pix, Teddy, pode fazer pagamentos, mesmo com saldo zerado. Você fazendo compras, pagamentos, transferências com saldo zerado, o valor sairá do cheque especial. Vai ser descontado no cheque especial. Para você ver se você tem um cheque especial, você vai clicar em cima do saldo, vai abrir a tela de cheque especial. Veja só pessoal, está aqui ó, cheque especial, R$400. Esse é meu limite de uso do cheque especial, eu posso gastar até R$400. Quando não tem um dinheiro na minha conta original, eu vou aproveitar pessoal, já fazer aqui passo a passo para vocês usando o cheque especial. Eu tenho um boleto do PicPay, que é do banco original, o PicPay. Vou pagar um empréstimo, uma parcela do empréstimo aqui já no banco original, agorinha junto com vocês. Quando você usar algum valor aqui do cheque especial, vai estar bem assim vermelho, ao menos, e o valor que você usou vai estar vermelho. Deixando aqui bem claro para vocês, você usar o cheque especial, seja um pouco ou todo, sempre tem um pouco de juro. É cobrado uma taxa de juro pelo uso do cheque especial. Já já eu mostro esse juro para vocês. Vamos agora usar o cheque especial. Você pode usar pessoal, fazendo pagamentos, fazendo transferências, compras com cartão de débito. Você pode também fazer Pix usando o cheque especial. Eu vou pagar um boleto aqui junto com vocês. Vou colar aqui o código do boleto. Qualquer dúvida pessoal, deixa aí nos comentários. Continuar. Esse é o boleto que eu estou pagando no valor de R$242,99. É um boleto do banco original, um empréstimo que eu fiz lá no PicPay. Deixa eu continuar aqui para nós finalizar. Vou pagar. Já foi descontado o valor do boleto que eu acabei de pagar aqui junto com vocês, R$242,99. Veja pessoal que o saldo está negativo, está menos R$242,99. Isso é porque eu já usei o cheque especial. Quando eu paguei, estava zerado. Pois aqui já está cobrando no cheque especial. No extrato, ele vai estar vermelho, vai estar com um sinalzinho de menos. E o valor que você usou, tipo esse, menos R$242,99. Esse valor saiu do cheque especial. Vai estar aqui, o cheque especial, o seu valor total. E o restante que ficou. A taxa de juros cobrado pelo banco original, no cheque especial, é de 8% ao mês. Eu usei esse valor e ficou R$157,00 para usar depois, se eu quiser. Para cobrir esse valor, para quitar, vamos dizer, para pagar esse valor. Você só basta adicionar dinheiro na sua conta do banco original. Você colocou o saldo, com o valor que você usou, já vai ser descontado automaticamente. Se você colocar menos, também vai ser descontado automaticamente. A taxa de juros sempre é cobrada, sempre dia 1º. Todo dia 1º do mês é cobrada a taxinha. Então é isso pessoal. Se você tem dúvidas, deixa aí nos comentários. Eu estarei deixando na descrição, uma playlist sobre o banco original, outra sobre cartões de crédito, outra sobre empréstimo. Então é isso. Vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.